A famosinha do Instagram, que te ignora é minha fã Dentro da viela Fica com nós até de manhã, liga todas as iguais Nós soca a maconha nelas Sabe, fala pra caralho, pra quem desacreditou Só solta o tambor que elas não aguentam Ela joga a buceta pra bandido Ela joga a buceta pra bandido Ela joga no suate que é bandido A famosinha do Instagram, que te ignora é minha fã Dentro da viela Fica com nós até de manhã, liga todas as iguais Nós soca a maconha nelas Sabe, fala pra caralho, pra quem desacreditou Só solta o tambor que elas não aguentam Ela joga a buceta pra bandido Ela joga a buceta pra bandido Ela joga no suate que é bandido Ela joga a buceta pra bandido